O cão Apolo auxiliou a polícia militar em mais uma grande apreensão. Desta vez, 35 pinos com cocaína, 30 pedras de crack, 8 porções de maconha, além de materiais para a produção das drogas, foram encontrados num terreno em Jaboticabau. Ninguém foi preso, mas a procedência da droga será investigada.